Pastor Júnior Trovão Eu não acredito Pastor Trovão, então vou te mostrar Que quando alguém morre, ele não fica assim ó Na inércia Quando alguém morre O corpo é apenas a roupa Que veste a alma e o espírito Mas eu vou te mostrar na Bíblia que quando se morre O homem vai para a eternidade dotado das faculdades intelectuais Que nós temos visão Que nós temos audição Fala, paladar, tato, tudo E as faculdades intelectuais, sentimentos vão com o homem para o inferno Qual é a diferença de quem vai para o céu e para o inferno? Uma das diferenças é que quando se vai ao céu Nenhum sentimento que temos na terra entra no céu Porque a Bíblia diz em Apocalipse 21, 7, 4 Que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima Ou seja, nenhum sentimento que estar entre nós hoje na terra entra no céu Tudo que há na terra quando nós entrarmos no céu será subjugado Porque nós trocaremos de corpo No céu não sentiremos tristeza No céu não sentiremos dor No céu não sentiremos saudade No céu não haverá morte No céu não haverá tristeza No céu só haverá alegria No céu só haverá glória No céu sentiremos a presença de Deus No céu estaremos para sempre com Ele Agora escute E quem vai para o inferno, posto trovão Lucas capítulo 16 A Bíblia diz que havia um homem Que vivia todos os dias regalada e esprendidamente E vivia um mendigo à porta de sua casa Chamado Lázaro E este desejava comer das migalhas que caíam da mesa deste rico A Bíblia diz Que o mendigo se alimentava dessas migalhas E os cães vinham lamber as suas feridas Diz a Bíblia Que num dado momento Chegou o episódio Que vai acontecer para qualquer um de nós Se o arrebatamento não acontecer antes Olha para mim irmãos A Bíblia diz que Um mendigo chamado Lázaro Morreu E foi levado pelos anjos Para o seio de Abraão Vou repetir E foi levado pelos anjos Para o seio de Abraão A palavra não está escrito anjo A palavra está escrito anjos No plural Sabe por que anjos? Porque quando um justo morre Deus não manda apenas um anjo levar a sua alma ao céu Deus manda anjos Deus manda anjos Porque um justo é recebido no céu com honras Olha para mim A Bíblia diz que quando aquele rico morreu Ele foi sepultado Mesmo a Bíblia não falando que os demônios vêm buscar a sua alma Fica subentendido no texto Que se o justo morre E quem leva a alma dele para o céu é os anjos Quem morre sem Jesus Quem leva a sua alma para o inferno São os demônios Agora vou te fazer uma pergunta Qualquer um de nós aqui está sujeito a morte Se algum de nós aqui tomar uma bala na cabeça Um infarto fulminante E não der tempo de socorrer Seu corpo vai cair no chão Mas quem é que vai conduzir tua alma para a eternidade Se você morresse hoje aqui Quem é que conduziria tua alma Os anjos ou os demônios